Talvez eu vou fazer o vídeo mais perto da tela, pra ver se vocês conseguem ver alguma coisa aí direito. Vamos lá. Qual vai comer? Resident Evil 5. Eu vou diversas vezes nessa fase aqui, essa aqui é a mais fácil que tem, a mais rápida. Pra detirir os pontos e também dinheiro, essa aqui é a melhor fase que tem pra fazer isso. Consegue-se bastante dinheiro e bastantes pontos. É fácil conseguir os dois mil e três pontos aí, né? É muito fácil. Vamos lá então. Não, só aquele barril ali é oitocentos. O dinheiro dele foi oitocentos reais, oitocentos dolares, né? Mas quando é na dificuldade mais fácil, é menos. Quanto mais fácil, menos dinheiro ali. Eu só não lembro os valores, mas no nível mais difícil ali é oitocentos aquele barril ali. Oitocentos reais ali. Não sei como é que eles chamam o dinheiro desse jogo, hein? Vou matar aquela mulher com a espingarda. A espingarda de três pênis, dá três tiros no mesmo tempo. É bem fácil de acertar. O que tá escondido lá, vou dar uma abavutada. Deixa eu ver se maluco é, ó. Essa fase aqui é bom, é fácil de preparar um dos bandidos. Porque são poucos e a fase é rápida, ó. Vai cair um aqui, ó. Eu tô mirando nele, ó. Agora tem um lá dentro, ó. E tem um escondido ali, ó. Ó, a mulher me atrapalhou. Na frente, olha, é engraçado. Vai cair mais um aqui, ó. Ah, foi ela. Tá bom, eu fiquei mais junto. Geralmente esses daí rendem dinheiro, mas dessa vez não deu certo. Agora eu vou pegar a magna. Essa magna aqui é a melhor magna que existe, a M500. E já quebra aquele negócio lá, ó. Uma coberturinha lá. Sempre tem alguma coisa pra pegar aqui. Às vezes dinheiro, às vezes não é no chão. E aquele cara que tava escondido ali atrás da parede também... Às vezes tem dinheiro. Não todas as vezes, mas às vezes tem. Não é sempre igual, né? Mas, por exemplo, o dinheiro que tem nessa parte aqui, ó. É sempre essa barra de 800 e essas moedas de 200. Quando dá alguma coisa de errado ali, ela pega o light ali, pra recarregar o light ali. Eu dei o award pra ela, o go. Ó, ela já pegou. Ela tá se lesionada pra já borrifar o light ali. Ela já mata esses dois, ela já borrifou, ó. Ó, eu peço a joia aqui. O vale dá uma graninha legal. Ela sempre pega o dinheiro, mas não todos, né? Alguns. Vamos lá. Na realidade, essa arma que tá aí na parede é a primeira espingarda do jogo, né? Vai parecer com o caso dos vigilantes do carro forte. Digamos assim, que a espingarda mais forte, mais fraca que tem no jogo é aquela dali. A mais forte é a M3. Não sei se é militar e 3.0. Não sei lá, mas é a M3. Essa daqui é a Hydra, né? Essa que eu tô usando é a 3-cana. Ela não é mais forte, só que o tiro dela é bem amplo, é bem fácil de acertar. Porque tem... Como tem 3-cana, sai 3-tiro. A largura do tiro é bem grande, aí consegue acertar fácil o bandido. Olha, acertou dois caras, um bem instante do outro. Por causa da largura do tiro. Deixa eu ver. Deixa eu ver. A arma mais forte do jogo é essa bazuca aí, que é o lançador de foguetes né, depois desse lançador de foguetes a arma mais forte é a Magno .50 né, aquela ali que eu mostrei claro, a M500, modelo M500, aqui no chão sempre tem uns ratinhos aqui que dá dinheiro, dá um tirinho aqui, nem sempre tem, mas as vezes tem, deixa eu ver, dessa vez não apareceu, dessa vez o ratinho estava cheio mesmo, mas tem mais rato ali, se o cara tem que matar todos as vezes aparece, se eu matar esses corpos aqui, as vezes dá bastante moeda também, é, aqui em baixo não deu nenhum, as vezes ele está aqui em baixo, as vezes está em baixo em cima, as vezes só em cima, as vezes só em baixo, é, dessa vez matou esses corpos aí, mas o escorpo estava sem dinheiro, as vezes, vamos lá, para agilizar o vídeo tem essas contra-se e que se arrastar sobre um corte e chegar a um, para a ação, eu vou pegar o elevador aqui ó, ele vai lá para baixo, deixa eu ver se é para baixo, ai, vai para baixo, ai, e depois de matar o chefe dessa fase ele vai para cima, ele pega o elevador e vai para cima, Você vai ver que dificuldade que é matar esse chefe no começo, porque essa aí é bem no começo do jogo, daí no começo do jogo o cara tá com as armas fracas lá, com a pistola O tiro tá fraco, a arma sem upgrade, é complicado matar o chefe aqui Daí o cara vai atraindo o chefe, derruba essas coisas vermelhas aí, parece que tem todo que eu não sei, mas é tipo gás, sei lá quem é ele, daí ele vai matando ele né, daí o cara atende no gás e ele explode, mas ali atrás ali tem um incinerador né, o cara leva ali um crematóide, daí mata o bandido fácil, uma vez ali já teve uma ocasião que eu matei de primeira, vai atrair ele ali pra dentro, aí ele deu certo, bem sincronizado, puxei a luz pessoa forte com esse bicho ali lá dentro, ele morreu incinerado na cremata isso aqui é um rifle de precisão, tem outras partes dessa fase aqui, aquele BSA aquela insígnia ali né, só que as outras ali não peguei né, pra agilizar o bagulho maravilhoso a todos